Segura a frente! Segura! O que aconteceu com ele? O que é isso? Um tiranossauro? Acho que não. Parece maior. Ah, na culpa! Sai do caminho! Oh, meu Deus! Tchau! Ah! Vem! 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 Tudo bem, ele parou. Vem! 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?